Música Isso pode acontecer em qualquer município no Brasil. Isso não tem nada necessário para funcionar uma usina, mas o brindador não chegou, não chegou, não chegou, e para isso está sendo ambiental, está sendo ambiental. E quando não se leva um resíduo para esse plágio, tende a acontecer hoje. Houve uma montanha de resíduo, ou até uma área muito baixa, que é prejudicando o que é o dentro de uma área natural, como a vegetação do ambiente. Música Esse resíduo, você faz uma montanha de um quilômetro, e você anda. Se você for fazer com pedra dosta, não tendo mais mão de obra de calceteiro, que é o mão de obra cognitiva, que não tem mais, não existe mais essa pessoa de calceteiro, e não vai ter mais buraco, porque é uma pedra dosta, ela trabalha de acordo com o peso do ambiente, passando a 4 metros semelhinho, que é engenheiro que sabe disso. Então, ele racha no asfalto, racha no asfalto quando vem a chuva, vai fazer buraco, depois material nosso, não tem buraco, tem ruas sem buraco. Se ele não tem um monitoramento, pra onde ele vai levar esse resíduo, tá? Na primeira esquina, pra ver a terra do Baudívia, enquanto ele descarrega pra voltá-la, pra casa do Fred, que ele tem que ter o dia do inteiro, né? Tem que levar o... ou, lógico, cada dia pra casa dele, né? Só que faz irresponsabilmente. Às vezes é preciso saber. Entendeu? Às vezes tem que saber. Precisa, precisa educação, pra que fizeram isso, pra poder fazer direito. Agora, na economia do município, se o profeta que compra criptomateriais pra fazer, eu acredito que o joelho de cripto aqui deve estar custando 60 reais, tá? Esse material reciclado é 50% do que isso. Então, se você se gasta 5 milhões novas, ele vai estar aí dois, dois e meio, esses direitos. Eu vou dizer, usar em creches, os hospitais, né? Como se eu precisar das documentais, eu vou... Entendeu? Tchau. Tchau.